Na sua opinião, é bom continuar dirigindo após 65 anos ou é melhor parar de dirigir? Eu acho que pode continuar, dependendo logicamente se a pessoa está com seus... não tem problemas, vamos dizer assim, de deficiência, alguma coisa, mesmo assim tem caras adaptadas, mas eu acho que pode continuar porque eu tenho 71 e continuo guiando. E bem, não tem problema, eu acho que... E com o estresse do dia a dia hoje no trânsito, como o senhor encara? Isso é um problema, em todas as cidades onde eu moro, em Novo Hamburgo, por exemplo, já é um problema. Agora em Porto Alegre, mais ainda. Isso realmente, os anos vão passando e a mobilidade urbana é cada vez pior. Mas não é pela nossa idade, porque nós temos mais experiência que os novos, nós somos mais pacientes um pouco. Então a gente tem um pouco mais de cuidado e tal. Os acidentes que acontecem são mais com pessoas jovens, pode observar isso. Pois é, e qual a sua opinião? Dirigir ou parar de dirigir após os 65 anos de idade? Segundo o DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito do Rio Grande do Sul, Existem cerca de 353 mil homens e 90 mil mulheres que dirigem acima dos 65 anos de idade. Em Porto Alegre, é de 88 mil do sexo masculino e 28 mil do sexo feminino. Para falar sobre este assunto tão importante para nós neste momento, eu converso com o presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Sessão Rio Grande do Sul, Ângelo Boss, professor também do programa de mestrado e doutorado em Gerontologia Biomédica da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a nossa PUC. Mas antes de iniciar a nossa conversa aqui com o doutor Ângelo, nós vamos conhecer a história do seu Firmino lá de Viamão. Firmino, morador de Viamão, conta que desde os 25 anos, a profissão de motorista sempre fez parte da sua vida. Vim para Porto Alegre cedo, porque é bem da verdade, eu vim de Santa Catarina, de Criciúma, mas quando eu cheguei aqui, como a gente que não tem profissão, não tem estudo, não tem faculdade, encontra uma certa dificuldade e vi na profissão de motorista uma possibilidade de ganhar um pouquinho melhor. Então eu tirei a carteira de motorista, trabalhei uns anos, primeiro trabalhei na Freitex, trabalhei na Bardal também, comércio de lubrificantes. Por mais tarde fui trabalhar no Turing Club, como motorista socorrista, né? Então trabalhei lá no Turing três anos, depois do Turing saí e fui para Carismas, como ainda não havia trabalhado em ônibus, tive que fazer lá uma preparação, uma escola, para aprender a trabalhar com passageiros, com coletivo, porque a responsabilidade é bem mais, é bem mais. Então trabalhei na Carris, fiquei lá 12 anos, quase 13 anos, e saí da Carris, fui trabalhar na Presidente Vargas, trabalhei mais, quase 11 anos na Presidente Vargas. Neste tempo, nesse... quando eu tinha trabalhado 12 anos, quase 11 anos lá na Presidente Vargas, eu me aposentei, mas eu não queria ficar parado. Hoje, mesmo aposentado, segue dirigindo aos 70 anos de idade. Três vezes por semana, sai de Viamão em direção a Porto Alegre, por conta do atual trabalho com consertos de máquina de lavar. Toda pessoa devia fazer assim. Quanto mais tu produz, mais tu te sente gratificado, né? Firmino diz ainda, que os motoristas com mais de 65 anos, que estiverem bem de saúde, não devem parar de dirigir. O coordenador da área de psicologia e exames médicos do DETRAN, alerta quanto às exigências para se continuar a dirigir após os 65 anos. As exigências, para qualquer idade, são as mesmas. O que prevê o Código de Trânsito Brasileiro é o exame de aptidão física e mental, no mínimo a cada cinco anos. A diferença, para quem tem mais de 65 anos, é que passa-se a cada três anos. Mas o exame é o mesmo. A pessoa precisa ter condições físicas, mentais e também psicológicas para conduzir. Como é realizado esse exame? O exame, com base na resolução, ele prevê que a pessoa vá até um centro de formação de condutores, passe por um exame com um médico, que vai avaliar sua capacidade visual, sua capacidade auditiva, todo o seu estado físico, seu estado cardiológico, respiratório, para quem é motorista profissional, se a pessoa tem algum distúrbio do sono ou não. Então, esse exame deve ser feito para toda e qualquer pessoa, independente da idade. A única diferença, então, é essa, que a pessoa, a partir dos 65 anos, tem que fazer a cada três anos. Pois é, estamos voltando aqui para o nosso programa hoje, e aí eu vou conversar agora com o doutor Ângelo Boss, geriatra da PUC, que vai conversar conosco sobre as entrevistas que nós vimos aí, né? Esses depoimentos também, o pessoal do Detran nos dando informações. Realmente, a partir dos 65, falando em geral, fica complicado, né, doutor Ângelo? Porque cada um é um. É, o envelhecimento, ele é, ele é para todos, mas não uniformemente, né? Ah, perfeito. As pessoas envelhecem diferentemente, assim como nós vivemos diferentemente. Então, existe, não existe uma idade cronológica, eu acho que existe idade cronológica para os seus direitos, eu acho que o idoso tem seus direitos, eles devem ser preservados, constitucionalmente, a partir dos 60 anos. O Detran, ele começa a impor um pouco mais de restrições a partir dos 65 anos, mas, essa, as pessoas devem ser olhadas caso a caso, né? Uma pessoa, como diz mesmo o Sr. Firmino, e o primeiro entrevistado também tem, e vantagens de ser idoso condutor, né? Entre eles, o Sr. Egídio, eu acho, ele coloca muito claro que o idoso é um pouco mais paciente, ele é até um pouquinho, ele é até um pouquinho modesto a respeito. O idoso é muito mais paciente do que o jovem. O idoso, por isso que ele não entra tanto em acidentes. Mais cuidadoso. Muito mais cuidadoso, ele tem mais paciência. E aí, isso cada vez favorece mais o idoso, porque se nós temos cada vez mais engarrafamentos, mais os idosos são pacientes, né? Eles vão ficar mais tempo no engarrafamento, mas eles têm mais paciência do que as pessoas jovens, que saem atropelando o rapaz aquele que atropelou. Inclusive, eles dizem, né? Um deles disse, os jovens causam mais, de repente, isso. Causam mais acidentes, exatamente. O que foi aquela tragédia com as bicicletas, né? O rapaz, ele não teve paciência de esperar as bicicletas passarem e tudo mais. Então, saiu atropelando todas as bicicletas. Falta tolerância, muitas vezes, para o jovem. Falta de tolerância do jovem. Um idoso, evidentemente, iria ficar esperando. Ele tem mais tolerância. Ele tem mais paciência. Então, tem muitas vantagens de dirigir e o idoso dirigir. Entre outras coisas, existe a participação social, que está extremamente ligada com a mobilidade urbana. Apesar de nós termos transportes coletivos, e Porto Alegre é bem servida de transportes coletivos, o fato dele dirigir, o fato dele poder se deslocar de carro, o seu Virgínio fala isso. O fato dele conseguir se deslocar de carro três vezes por semana faz com que ele se mantenha esse ativo. E isso, para ele, é muito bom. Isso representa a qualidade de vida. E isso é uma das coisas que os familiares devem estar preocupados justamente nessa fase. O que representa para o idoso estar dirigindo? E não simplesmente, chegou a 65 anos, para de dirigir. Chegou a 70 anos, para de dirigir. 80 anos, para... Não, não tem. Tem 95 anos, tem pessoas com 100 anos, centenários dirigindo. Doutor Ângelo, mas essa colocação de que é muito mais importante realmente do que o simples ato de dirigir. O cérebro está ganhando com isso? A saúde geral, física e mental desse idoso está ganhando com isso, né? Exatamente, ganha com isso. Evidentemente que o envelhecimento, ele prejudica muitas das funções necessárias para a direção. A visão é uma delas, o reflexo é uma delas. Por isso os exames mais periódicos. Mais periódicos. Eu acho que os homens, na realidade, no idoso deveriam ser um pouco mais completos, não é? Porque eu fico preocupado, na realidade, com a demência, que é uma coisa muito prevalente nessa parte etária. Começa a se tornar muito prevalente. Então, é aquele idoso que já perde o... se perde, né? Ele perde a memória visual, a memória espacial, a memória temporal e acaba pegando o carro e acaba se perdendo e não conseguindo voltar para casa, por exemplo. Então, eu acredito que deva ser incluído algum teste de cognição, algum teste para saber se a pessoa tem algum problema nesse sentido também. Claro. Nós vamos um pequeno intervalo e já voltamos, temos ainda metade do programa para exatamente pontuar nessa questão agora que o doutor Ângelo está finalizando aqui nessa parte do programa sobre exames mais acurados, sobre os benefícios para o nosso cérebro, para a nossa saúde geral, continuarmos com atividade como dirigir um carro. Já voltamos. Continuar, eu acho que a pessoa é mais responsável até, perceba no trânsito. As pessoas de uma idade um pouco mais avançada são mais responsáveis. Não sei dizer... não sei dizer... eu acho que sim. Não tenho uma opinião muito formada sobre isso. Envie a sua sugestão para o nosso e-mail, vivabem.tv.com.br Entre em contato com a nossa produção pelo telefone 51-3230-1532. Compartilhe suas experiências no nosso Facebook, www.facebook.com.br Programa Viva Bem. Não deixe de entrar em contato conosco através da nossa conexão direta. Nós continuamos a nossa conversa sobre dirigir ou parar de dirigir após os 65 anos com o presidente da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, Sessão Rio Grande do Sul, doutor Ângelo Boss, professor do programa de mestrado e doutorado em Gerontologia Biomédica da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Mas antes, nós vamos ver mais algumas opiniões sobre o assunto pelas ruas aqui de Porto Alegre. Eu acho que se a pessoa está consciente e tem as noções, acho que sim, pode continuar assim. Eu estou chegando aos 60, eu acho que deve continuar assim, consciente. Pessoa consciente deve continuar dirigindo. Eu acho que depende de cada um, porque tem gente que consegue dirigir aos 60 ou não, né? Acho que bem de cada um. Mas eu acho que não, porque acho que é meio perigoso, assim, até por causa da audição, da visão, é afetada com a idade, eu acho que é por causa disso. Acho que não. Doutor Ângelo, boa essa última opinião do jovem, né? Eu acho que pode, aí ele já bota para os 60, eu acho que não. Quer dizer, é controversa ainda essa opinião, né? É controversa, eu acho, porque nem todo mundo entende direito como é que é o processo de envelhecimento. Ah, agora tocamos no ponto. A gente não sabe o que é envelhecer. Exatamente. Envelhecer é uma coisa nova nessa sociedade. Nessa sociedade, esse rapaz, por exemplo, nunca deve ter escutado direito a respeito do envelhecimento, evidentemente. Claro que existe, a lei inclusive até se adapta para o idoso justamente porque torna ele necessário repetir os exames mais periodicamente com as pessoas mais jovens. Três anos, eu não sei se é muito, se é pouco, mas de todo jeito, a partir dos 65 anos, o DETRAN exige que seja uma revisão de três anos. E nós estamos discutindo, na realidade, a questão do quais são os exames necessários para isso. Exato. O que que, esse processo cerebral, todo o conjunto para uma saúde física plena, né? Exatamente. Existe, claro, que a perda visual, a perda da amplitude visual também acontece, o idoso já tem uma visão mais restrita, né? A periférica não é tão extensa, não tão acuraz, como é a pessoa mais jovem. Os reflexos mais lentos são, mas o idoso também sai menos correndo, né? Ele tem mais paciência na direção e ele, até mesmo apontado para os primeiros depoimentos, né? E ele tem muito mais paciência que a pessoa mais jovem. Claro. Claro que nós temos tendência, nessa nossa sociedade, de proteção, de proteger o idoso. E achar que o idoso, ah, ele está muito idoso, já está idoso, então ele já não, é melhor, é para proteger ele, eu vou impedir que ele dirija. Isso é ruim, porque a direção está relacionada com a mobilidade urbana, está relacionada com a independência dele para fazer as coisas que a pessoa quer. Claro, claro. E a participar da comunidade. Então, uma das coisas que a gente se preocupa quanto sociedade brasileira, gerente e gerontologia, é justamente isso. Oportunizar o idoso a sair de casa, oportunizar o idoso a ser mais ativo na sociedade, que é basicamente o âmago dessa nova contexto que nós estamos desenvolvendo dentro da sociedade, que é o envelhecimento ativo. Um idoso que é ativo dentro da sua sociedade, um idoso que é participante dessa sociedade. Agora, impondo ele restrições para dirigir, por exemplo, é uma coisa que vai prejudicar ele dentro desse contexto de envelhecimento ativo e, evidentemente, afetando a qualidade de vida dele. Pois é, e a gente falou que cada pessoa é uma e que um especialista deve dar esse laudo, né? Mas tem familiares, por exemplo, eu soube agora recentemente de um caso, o pai teve um AVC e a filha não deixa mais dirigir. Quer dizer, sem consultar um especialista? Parece que é crime ter um AVC, é crime tropeçar na rua, é crime fazer alguma coisa. Pois é. E aí não, aí como se fosse uma punição. Mas, na realidade, não é, não deveria ser como uma punição. Mas é sentido, pelo idoso, é sentido como uma punição, entende? E, na realidade, nós, como familiares, nós temos essa questão muito pessoal e muito emocional para julgar os nossos inscritos. Em nome da proteção, existe a restrição. Exatamente. Aí é difícil, né, doutor? É difícil. E, na realidade, os familiares, eles não são as pessoas mais adequadas para julgar o quanto o idoso pode ou não pode fazer alguma coisa. Porque tem um lado passional, tem um lado pessoal e parece que entra uma questão assim, ah, não, não, ele, tudo aquilo que eu fiz pela minha filha, agora minha filha está querendo me tirar um filho ao filho, né? Exato, exatamente. A liberdade de estar saindo, a liberdade de estar me, me, entrando em contato com meus amigos e fazendo as coisas que eu quero. Claro. Mas nós vamos agora, novamente, às ruas de Porto Alegre saber mais opiniões das pessoas sobre dirigir ou parar de dirigir aos 65 anos. A idade não é só um limite do corpo, o espírito e a mente são muito mais. Eu acho que a pessoa que tem idade tem tanta coisa a oferecer quanto qualquer pessoa de qualquer idade. Eu não aprendi a dirigir porque fui criada na fazenda naqueles velhos tempos, mas se eu tivesse um carro hoje, dirigia tranquilamente. Não tenho nada contra. Depende da cabecinha da pessoa. Olha, isso depende muito da condição física da pessoa, né? Tem pessoas que podem dirigir até os 170, isso varia, varia da saúde da pessoa, isso não é uma coisa de idade. Isso é muito relativo. Eu acho que se a pessoa está em plenas condições de saúde, por que não? Pode continuar com todo tipo de atividade. Ó, outro jovem com outra opinião, né? Então, esses questionamentos são muito benéficos para a sociedade, né doutor? Sim, eu acho que isso faz com que a sociedade se desenvolva entendendo que o idoso faz parte dela e nós devemos conhecer ele com suas peculiaridades. Claro. Uma das coisas que me chama a atenção é justamente a frequência que acontece com o envelhecimento uma doença chamada demência. Uma doença, não existe uma doença, existem várias doenças que são demenciais, mas em todo caso a demência... Às vezes confundida com o Alzheimer. Existe o Alzheimer, que é o maior tipo de demência e tem outros tipos de demência que acontece. Mas de todo jeito, esses processos clínicos acontecem justamente a perda da memória, a perda da memória, não somente a memória das coisas, mas a memória espacial, ou seja, a pessoa não sabe aonde está. E a memória temporal, não sabe em termos de tempo está, né? Hoje é sexta, quinta ou quarta-feira. E isso é extremamente importante, eu acho que isso deve fazer parte do processo de avaliação do idoso que está renovando a carteira, porque isso ele não tem controle. A pessoa demenciada não sabe que está demenciando, não sabe que está se perdendo, não sabe que está perdendo a memória e isso realmente é perigoso. E isso realmente é perigoso para o idoso que está dirigindo. Pela sua colocação, doutor, seria importante agregar aí todos esses itens de exame, um desses? Um desses, um exame simples de avaliação cognitiva dessas pessoas para justamente tentar identificar se a pessoa está ou não está em condições de dirigir. Porque isso sim, isso sim é talvez a coisa mais importante, porque isso o idoso não percebe. O idoso percebe que falta visão, o idoso percebe que está mais lento. Outros itens ficam claros para ele. Exatamente, o idoso percebe que está mais lento, o idoso percebe que não escuta melhor, o idoso tem uma autocrítica, mas quando é um processo demencial, ele já não tem isso. Ele é aquele camarada que diz, ah, os outros dizem que eu fiz isso, os outros dizem que eu esqueci assim, os outros dizem isso, mas eu acho que eu estou bem. Principalmente nas fases mais iniciais, que são as fases mais difíceis de detectar. Evidentemente, um simples teste não vai ser o suficiente para dar um diagnóstico, mas é um indicativo de que talvez esteja ocorrendo alguma demência e aí se faria uma avaliação psiconeurológica para realmente identificar se a pessoa está com processos iniciais de demência e realmente ele não teria condições de dirigir. O que fica muito explicitado para nós aqui, pela fala do doutor Ângelo, é que nós temos que ter esse cuidado e buscar um especialista para dar esse laudo. Exatamente, o familiar, ele não deve ser a pessoa que tire a carteira do idoso. Que avalie isso. Para avaliar a possibilidade ou não possibilidade dele é o médico do Tetran, evidentemente, que esse tem o dever de fazer isso e um médico geriatra ou até mesmo um psicólogo psicogeriatra ou alguém que consiga fazer uma avaliação mais. Então, um técnico, a orientação de uma pessoa técnica, de um especialista na área é extremamente importante. Claro, porque a gente ouvindo, né, aquele senhor de Novo Hamburgo, ele tem bem consciência, ele diz, Novo Hamburgo ainda é mais fácil de dirigir, Porto Alegre já é mais difícil. Então, essa avaliação é fundamental, né, de que ele vai se sentir mais seguro onde o trânsito é menos complicado e vai ter que ser mais atento onde é mais complicado. Exatamente, é. Casualmente foram entrevistados dois idosos e os dois idosos são da grande Porto Alegre, não da cidade de Porto Alegre, mas mesmo assim, na cidade de Porto Alegre tem muitos idosos dirigindo, bastante idosos dirigindo, a proporção de idosos dirigindo em Porto Alegre é uma das maiores, né, é a terceira, a segunda maior cidade em termos de frequência de idosos, 78% dos idosos dirigem em Porto Alegre, segundo o Detran, não dirigem, eles têm carteira de motorista. Isso é uma coisa importante, né, porque nós fizemos uma pesquisa no Rio Grande do Sul, ali na PUC, entrevistando-se de mil e poucos idosos, né, e observamos que muitos têm carteira e não dirigem, muitos têm carteira e preferem não dirigir, mas continuam tendo carteira, continuam até mesmo renovando a carteira para, de repente, precisar, eles dirigem. E psicologicamente isso é importante? Psicologicamente é importante, né. Eu tenho minha carteira, claro. Exatamente, mas isso é importante, eles vão dirigir quando eles sentem segurança. Quando eles sentem segurança, em termos de horário do dia e as condições de tráfego, nesses dias de chuvosas, por exemplo, que estão acontecendo agora no outono, ele já vai tender a não dirigir, ele sabe onde está o perigo, né. Claro, é isso aí. Doutor Ângelo, claro que a gente continuaria, poderia continuar aqui conversando por muito e muito tempo ainda, mas o nosso tempo está esgotado, a gente agradece demais toda a sua colaboração, as informações são importantes, para que a gente tenha mais vida com mais qualidade. E isso a gente está de mãos dadas lá com a PUC, com a Geriatria Gerontologia lá, para que a gente possa realmente trazer uma sociedade mais plena e mais viva e com muito mais saúde. Vamos terminar de mãos dadas, doutor? Porque assim, de mãos dadas, é que a gente faz um mundo um pouco melhor para todos nós. Viva bem, porque a gente merece, né.